Olá Júlio, Júlio Rezende, acima de tudo um extraordinário pianista, compositor também. Antes deste confinamento podíamos vê-lo muitas vezes, acompanhar grandes nomes, e eu também, na fábrica de braço prata, entre muitos outros palcos. E já estávamos a conversar um bocadinho antes, faz-nos falta esse calor, essa intensidade, não é? Acima de tudo, agora também no Alexander Search, tens vários discos, inclusive é com um sobre a Amália, não é? E também com o Júlio Machado Baixo, se eu não estou a erro, foi isso. Mas o teu mais recente é o Cyborg? Cinderella Cyborg. Cinderella Cyborg. Eu ia dizer Cyborg Cinderella, já estava a ver aqui. Não é por isso. Ah, não, 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 ok. Cinderella Cyborg. O disco já saiu até o ano passado, saiu agora em Espanha, também este ano, e é um disco sim que tem essa, por motivo, juntar o homem e a máquina numa combinação benigna. Antes, antes até deste acontecimento grave da pandemia, andava-se muito também a falar do domínio da máquina sobre o homem. Agora, pelos vistos, também se percebe que há uma oportunidade benigna, se soubermos utilizá-la, e quando acabar a pandemia também, a ideia é que, por exemplo, não incomoda o nosso jantar, já é uma, já não será a mão as nossas conversas com os amigos, e pronto, e depois permite outras coisas boas. Tu, como músico, és uma das profissões que mais atacada foi com esta pandemia, ficaste sem falco, ficaste sem trabalho, não é, acima de tudo. Consegues dar a volta, consegues manter uma subsistência com lives que fazes e com outro tipo de... Não, isso não, isso é impossível, isso é impossível, teve que ser, e está a ser, ao custo das poupanças, não é, ao custo das poupanças. Estão, esses dias, sim, têm sido muito maus de se pensar e também daquilo que está colocado ao futuro, mas ainda assim tenho trabalhado, tenho me dedicado a tratar dos meus, das minhas, do meu futuro, das minhas obras futuras, não se sabe assim, e trato delas agora no presente, por isso, me dedicado a isso para me sentir mais integrado nestes dias. Portanto, isto é valor profundamente, em termos psíquicos, por exemplo, para além de tudo o resto, não é? É, já tive pior, agora estou melhor. Pois. No início, né, estávamos todos ainda meio abananados, como se chamar assim, e fomos todos surpreendidos, e isso abanou toda a gente. Ainda assim, ainda agora sinto-me um bocadinho mais relaxado e espero que passo por passo, com essa criatividade que nós temos, que as pessoas consigam assistir aos concertos com as máscaras, que possamos ir ao café com as máscaras, possamos estar na esplanada sem as máscaras, possamos fazer a nossa vida do dia-a-dia normal, com algumas adaptações criativas. Exatamente, exatamente. Sim, porque o palco é sempre mais complicado, porque há mais pessoas, não é? E há muita envolvência física, muitas vezes, e isso vai ser complicado. Sim, vai começar por menos, vai começar por ser com menos gente, passo por passo, e depois logo se vê. É como os cinemas também, os museus. Pronto, vai começar por ser com menos gente, mas é melhor começar a ser do que não ser, para mim, essa é a minha opinião. Acho que, obviamente, o Ministério da Cultura tem que ajudar a suportar, ou seja, neste momento o público que pode ir não paga a feitura, a realização e a produção de um concerto. Por isso tem que ser suportado também pelo Estado, pela cultura, não é? Ou seja, fazer cultura para as pessoas. Pode-se complementar com online também, por exemplo, não sei, mas é preciso começar e é preciso desenvolver. Mas às vezes quando se começa também com ideias assim um bocadinho rebuscadas, toda a gente cá em cima, a própria classe, como aconteceu, não é? Há que também tentar abrir um bocadinho, não é? É preciso dialogar com as partes, é preciso dialogar com as partes. Essa iniciativa não basta ser uma iniciativa, é uma iniciativa ponderada com as partes e o diálogo entre todos, é isso que é o mais importante e acho que agora está a acontecer. Nas conversas que você tem, desculpa, desculpa. Não, pelo menos é a ideia que eu tenho, que agora o Ministério da Cultura, por exemplo, está também a dialogar mais com todas as partes, para entender melhor o que se passa. Claro. Achas que tu e os teus colegas têm soluções que podem ser apresentadas para conseguir arrancar isto de uma forma regrada ou estão sempre num conjunto à espera que realmente encontre-se, no meio do diálogo, encontre-se uma solução que nunca vai agradar a todos, não é? Porque já sabemos. Claro, é isso. Sim, agradar a todos não dá, mas dá para, diria que é preciso começar com essa criatividade que é, ou seja, os restaurantes agora estão a 50%, pessoas com alguma distância, com a máscara, o ar livre, há muitas possibilidades, quer dizer, a partir deste momento há muitas possibilidades, basta ter boa vontade, é óbvio que não podem pedir aos produtores para arriscarem perder esse dinheiro. Tem que ser, obviamente, o Estado, que estava a pagar lay-offs e estava a pagar lay-offs das empresas e das pessoas, agora que, se calhar, pode gastar menos com as pessoas a trabalhar e gastar menos dinheiro apoiando de uma outra maneira, diria eu, mas não fiz as contas, mas o mais importante… Não, não, ou seja, mais importante do que as contas, já sabemos que isto é um, obviamente, está a ser uma despesa, mas é preciso agora injetar dinheiro e para fazer mover a roda e para a roda começar depois a produzir dinheiro, porque senão não… Não deixa ser interessante, é que de repente as pessoas em confinamento usufruíram da arte, da música, do cinema, que os outros fizeram, não é? E que agora os outros precisam de continuar a alimentar-se e pagar as suas próprias contas, portanto isto é uma pescarinha rabo na boca que às vezes há gente que não quer saber ou não quer compreender, não é? Achas-lhes que isto vai ter alguma relação muito direta com o futuro da… e vou dizer mesmo, o futuro da pirataria, que as pessoas vão ser mais responsáveis em não querer sacar tanta coisa de borla e a pagar por isso, porque sabem que ao fim e ao cabo dependem do trabalho e da vida de ontem? Acho que não, acho que não, eu acho que aquilo que os mudres fizeram trouxe-lhes ainda, músicos e artistas, peço desculpa, Todos os artistas, o bailado, o teatro, o entretenimento, toda a gente, fizeram, trouxe-lhes ainda mais respeito da parte do público em geral E agora é preciso que esse respeito se transforme também em poderem ir às compras na meceria, como eu disse há pouco tempo E está a zeros, não é? Está a zeros, aliás, o zero é de onde partiu, ou seja, a partir de estarem o dinheiro, ficou, neste momento há pessoas com fome, não é? Isso é grave, é grave e temos que olhar, obviamente, em conjunto para isso, em conjunto para isso E o Ministério da Cultura, obviamente, é o primeiro responsável por pensar essas medidas Sim, o famoso 1% para a cultura não pode continuar a ser, tem que se multiplicar isto em vários porcentuais, não é? Acho que é um bocado triste, sim, para dizer o mínimo Enfim, nós também como produtores de um festival que é o Mental, também estamos a sofrer na pele exatamente todas estas consequências Portanto, sabemos muito bem o que é que é, de repente, não contar com as salas e com a bilhética De uma coisa que é anual e que nos faz trabalhar o ano todo, há todo o mesmo barco Mais importante do que o dinheiro é mostrar a iniciativa bem elaborada, dialogada E mostrar que há uma atitude positiva e benigna e bem articulada, politicamente bem pensada Para fazer isto acontecer Às vezes com menos dinheiro, com mais dinheiro, mas com uma boa ideia Se conseguem coisas Já acho que o público também deve ajudar agora quando começarem os concertos Devem ir aos concertos, devem mostrar esse respeito e vencer esse medo Está com fome, portanto, certeza absoluta que vai Porque nota-se que há realmente ânsia, não é? Por palco e por tudo e por arte Porque as pessoas também não podem viver, espero que sim Espero que sim Também nestes tempos, vi o Jerry Seinfeld O que se chama 23 Horas para Matar 23 Horas para Matar 23 Horas para Matar é maravilhoso O Seinfeld é um grande comediante e um grande filósofo, na verdade Sim E depois tenho ouvido muita música, claro Tenho ouvido muita música e sei lá Ontem estive a ouvir o Caetano Veloso com o Gilberto Gilas, tem um disco em conjunto Um disco ao vivo, que saiu há dois anos, por aí A reouvir-te-o, a reouvir esse Livros, ando a ler várias coisas Estou a ler o Homem-O-Deus do Senhor Israelita Sim, já li o Homem-O-Sapiens, também gostei muito Quer dizer, a breve história da humanidade, o Sapiens E agora este chama-se Homem-O-Deus Exato E estou a ler esse Também estou a ler um outro Por causa são os dois São os dois Ou seja, estou a ler outra coisa Que chama Não me lembro o nome exatamente Não, não, não me lembro o nome O dia em que Nietzsche chorou Se é outra coisa Mas eu vou à procura Eu vou à procura Para um psiquiatra Pronto, é isso Esses dois livros estão a ser interessantes Mais os jornais, o Expresso, o Público, essas coisas Opa, olha o Gilberto Tem aqui o meu filho que veio-me visitar Exatamente, era isso que eu estava já Eu já não estava a ouvir Mas pronto Estas coisas da casa agora Mas isso é engraçado também É ficar em casa É a intimidade que às vezes É ultrapassada Mas olha O público também gosta muito disso E de ver as pessoas reais Que estão do outro lado E há o maior respeito Por causa disso também Olha, Jorna Não quer fazer perder mais tempo Nem que eu comece Ora Ele está aqui a correr de um lado para o outro É só isso Obrigado por ter estado aqui com o Exame Talks Obrigado, João Obrigado Muita força para vocês também Fica bem É isso Obrigado Muito gentil Obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau O que é isso?